Hoje em dia é infantil dia Não choro, não choro Tá mais gelada que ele Olha só Saudade de vocês De mim, você morre aqui Não, você não Simone, como você está? Cadê Simone? Congelou E vai aqui Oi Oi Hello Oi Oi Como você? Tudo bem Vamos apenas A sua mão Vamos atrás Um pouquinho Permitir. Pronto. Já permiti. Ok. Again, Ivete. Como você está? Sim. Eu estou bem. E você? Fantástico. Muito bom. Simone? Simony? No. Larissa? Hello. Hi. How are you? I'm fine. Very good. I'm fine, thanks. I'm fine. I'm fine, thanks. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Very good. Andrea. Hi. Hello. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Very good. Where's your video? Where's your video? Okay. Hello, guys. How are you? How are you? See if I remember your name. Sarah. Sarah. It's more easy. Ah. Leticia. B. No. La. Ta. Tatiana. Rafael. Rafael. Rafael or Bruno? Rafael. And Lucas. Hello, guys. How are you? Yeah, yeah? Okay, so how was your weekend? Normal. Normal? Yeah, there's a leaf I eat. What? Do you want to know what I eat? Yes. Everything. Everything. Okay, rice, juice, carrots. Pizza. No, this week, no. 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 Okay. Did you take a shower? Yes. Last Saturday. I took a shower today. Not Saturday. Yes, I took a shower Saturday. Okay. Very good. Very good. And you? Good. Yes? How was your weekend this week? Funny. Funny? Yes. Okay, tell me a little bit more. Let's see. I don't know. Try. What's up? I stay with my friends. Okay. And... That's it? No. No. Did you take a shower today? Or Saturday? Today. Not Saturday. Saturday. No. No. All right. And you? Hi. How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? Huh? Normal. What do you mean normal? What did you do? I see. I want you to know things you did. Things you ate. If you took a shower. If you... Went out with your friends. Tell me everything you did, please. I did. Hmm? Okay. Good. Simone? No Simone? No Simone? I'm kidding. Ivete? Sangalo? No Ivete. Larissa? Hello. Hi. How was your weekend? Uh... Good. Good? Okay. What did you do? What? What did you do? O que eu fiz? Yes? Eu não sei falar inglês, mas eu fiquei em casa. Okay. E no sábado eu fiz um outro curso. Let's do it together. I stayed home. I stayed home. I stayed home. I stayed home. And what else? No sábado eu fui pro meu curso de informática. Okay. And what else? E eu dormi. Thank you. Tá todo mundo desanimado hoje? Porque é segunda-feira? Ou porque... Tá frio. Ou porque tá frio? Ou porque os dois escolher eles? Eu escolho os dois. Ah? Então, vocês... Vocês estão ansiados hoje? Não, não. Não, não. Vocês estão ansiados hoje? Não. Não. Porque é minha segunda semana aqui. Então, vocês devem dizer... Eu tenho que ver sua face. Eu tenho que ver sua face. E você tem que ver minha face até o fim do curso, honey. E eu te digo o que... Você vai me ver minha face até o fim do curso. Eu vou te se assurei com você. Você vai me ver minha face até o final. Eu vou ver meu episódio. Mas você vai ver minha face até o final. Jantelini, como você? Você? Oi. 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 Então, So, how was your weekend? O que eu fiz no final de semana? No, your weekend. How was your weekend? Como foi o final de semana? How was your weekend? Vou falar em português, porque eu não sei como que eu falo em inglês. Isso foi bom. In inglês, it was good. Viu? Isso foi bom. Ai, eu não sei como que eu posso falar em inglês. No final de semana, eu li e dormi. Ok, you read a book and... You, you read a book and you slapped too much. Muito bom. And you slapped so much. Slapped so much. Simona, aproveita que você já está com o áudio aberto. Oi. O que acontece aí na sua casa? Eu sabia já. A gente já sabia já. Eu queria fazer parte aí, ó. Aham. O que você fizesse. Ainda bem que vocês não contaram nenhum segredo. Tá bem. É por isso que a gente está controlando. É, por isso que a gente está controlando a boca. É, então. Ainda bem que vocês não contaram aquilo lá, né? Aham. Simone, como você está? Quem está do seu lado aí? A Ivete. Ah. Caiu a rede dela. Caiu a rede dela. E ela caiu no chão, então. Se bateu no chão. Não, não desse jeito. A conexão. Conexão. All right, Simone, como você está? I'm fine. Very good. How was your weekend? Hey, please. Como que eu falo? Como que eu falo? Passei, comi e bebi. Só isso. Jesus Christ. I went out, I ate and I slept. I went? Went out with my friends, I ate a lot of food and I slept so much. Ih, professor. Ai. Repeat. A Sarah está aí. Estou ouvindo a risada dela. O que ela está fazendo? Eu só dou a aula. A gente remanejou aí para igualar. É. Ivete. Vamos ligar o meu. Estou em dois quadradinhos, hein? Ivete, como você está? Good. Thank you. And you? How was your weekend? I'm fantastic. Fantastic, my weekend. Oh, your weekend was fantastic. Yes. All right, tell us a little bit about your weekend. Why was it so fantastic? Because my son invited me and I went to lunch at the restaurant. And he paid the bill. I would be really happy if somebody pays the bill at the restaurant. I love eating But I hate pain Good for you Thank you very much Leticia Hi honey, who are you? So how was your weekend? Tell us everything Same old things Same old things And And they are Good Hi, what did you do on the weekend? Hi Did you do that? I don't know Another chance for you honey How was your weekend? Tell us everything Same old things Tell us the things You woke up You ate What? What did you eat? Barbecue Pizza Pasta Rice Beans Banana Ah, you drank juice What flavor? Orange Pineapple Mango Banana Okay Hey Did you take a shower? Where? Today Today and yesterday What about Saturday? Did you take a shower on Saturday? Yes Yes, she didn't Yes, I didn't No, 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 you didn't You said you did not You are You are Don't believe it Because you didn't Andrea, how are you? I'm fine, thanks And you? Very good So how was your weekend? Um, my weekend Very good Oh, your weekend was very good That's fantastic What did you do? Tell us a little bit, please What? What did you do? Could you tell us A little bit About your weekend Um, my son had a birthday Um, to celebrate Como que eu posso falar Celebramos com um jantar Comemoramos com um jantar Como eu falo Comemoramos com um jantar We celebrated With a dinner Just celebrating The dinner With a dinner That's fantastic Really good Congratulations So you had a nice weekend Very nice Okay, Bruno Rafael Thank you You How was your weekend? Oh, yes No, it's not you It's Lucas Hello Hello Hi, how was your weekend? Fine Yep Please Tell us a little bit About your weekend I lived in a lot of music You did what? I lived in a lot of music Oh, you listened to a lot of music Uh, okay What kind of music? I don't know Very Good people For example Several kinds of music Yeah Right But Which one Do you like most? Several tunes Well, for example They had a lot of music Oh, you like Smiths You like Smiths Good You like Morrissey Me too Smiths is one of my favorite British bands One Direction Hate it Oh, shit I don't hate anything You have to die So, you like One Direction? Of course He's on direction Same Hair You're Is that? Oh, because you're a child Yes What? And you're old Yes, I am Is that a lot of music Is that a lot of music He'll keep me tirando Because I'm old I'm still unogen He'll keep me tirando Because I'm old At least I can't At least I can't Sarah Sarah Respeita os mais velhos Sarah Sarah, stop Sarah, stop Obrigada, Lucas. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu aprecio isso. Emily! Oi! Como foi o seu dia? Ah? Sim, como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Como foi o final da semana? Campeonato de novo. O que? O que é isso? Do it again. Campeonato de novo. Ok, como foi o seu dia? Eu fiz de novo. Eu fiquei só jogando campeonato. E aí? Comendo, comendo, jogando campeonato. Não, não é a vida. Não é a vida. Não é a vida. A vida é muito mais do que isso. Há vida fora. Há vida. Há luz. Há luz. Há luz. Há luz. Não. Há luz. Ok, agora. Nós precisamos manter a distância safe. Mas há vida. Há luz. Há luz. Há luz. Em inglês? Eu prefiro to play. Ok, mas você prefere to play, rather than realizing that life is something beautiful? I'm not judging you, I'm just giving you like, advice. Some advice. Because, as she said, I'm old. You could be my daughter. You could be my granddaughter. Alright, let's go, guys. I think I've spoken to everyone here. Have I skipped anyone? No, I haven't. Alright, hey guys, are you ready to start the week? Ready, Sara? What? Ready? Did you have breakfast today? Yes, I have. What? No, I'm ready. I'm ready. I'm ready. She's ready. And Sara is ready. Because she drank tea in the morning. What is tea tea? Tea. You were a child. Let's go. So, today we're going to talk about family. So, lesson 22. Lesson 22. Lesson 22. Lesson 22. No, 22. 22. 22. Here we learn English. We must have this point very clear. Here we learn English. Real English. Not for me too. What? I respect them. I just believe that it's going to take like another 5,000 years for them to learn. I'll speak the language properly. No, I shouldn't. No, I shouldn't. No, I shouldn't. Because we have improved the language. So, in this thing, Americans didn't do. It's hard to say that. That's good. This will then repeat everybody. And, please, before we begin, I just want to be, I just want to be sure that you guys are awake. Okay. Okay. Hey guys, online. Are you awake? Feeling tired? How are you feeling? You need to be awake. Parents. Parents. Mother. Mother. Mom. Mom. Father. Father. Dad. Dad. Children. 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 Here we have a word that I would say daughter. But you can say daughter. 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 If you want to. So, listen and repeat. Daughter. 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 It's not doctor. It's do. Do. The schwa sound. In British English, we use a lot of schwa sound. Daughter. 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 Or daughter with a American pronunciation. Daughter. Better. 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 SON. Relations. Relations, sister, brother, aunt, uncle, grandparent, mother, grandfather, single parent, single dad. Okay, guys, do you have any questions about these words? I think you don't because they are very easy. Aunt. You have your uncle and then you have your aunt. Uncle, and aunt, and tia. Professor, what do you mean? Pais solteiras. Pais ou mães solteiras. Single. 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 Será que eu aviso a Simone que ela tá com áudio aberto ou deixa ela contar um segredo pra gente? Sabe que tá com áudio aberto. Não sabemos que tá com áudio aberto. Deu problema de novo no notch, no laptop. Aham. É sério. É sério, professor. Ó. Viu? Vi. Viu? É sério, professor. Não tô brincando, não. Vi. A gente viu. Todo mundo que viu. Eu sei. Daqui a pouco eu mostro o banheiro. Bathroom. Né? My bed. Sorry. Ele desligou. É tudo bem. Ok, pessoal. Então, vocês não têm mais perguntas. Vamos para a consolidação, que é um exercício mal. Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter esse exercício feito também. Então, por favor, aproveite seu tempo para terminar o exercício. E então, vamos para o texto. Certo? Tente seu tempo para terminar a leitura. Tente seu tempo para terminar a leitura. Ligue aí, professor. Hã? Quando precisar, desliga aí porque o meu tá ruim também para ficar procurando. Tente seu tempo para ficar procurando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto